Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas de volta ao meu canal e bem-vindas de volta a mais um vídeo do De Bem Com Espelho, que é o nosso quadro onde a gente fala sobre a carreira, sobre a técnica, sobre o mega hair, sobre a ótica da peça fundamental, da peça-chave desse nosso mundo do mega hair, que é a cliente. Nesse quadro, a gente fala mais da parte sentimental que levou a cliente até o uso do mega hair, cada cabelo tem sua história e esse é o momento de vocês conhecerem essas histórias e enxergarem a importância do mega hair na vida de cada uma delas. Eu vou aproveitar que estou falando com você agora para dizer que se você ainda não está inscrita no canal, já se inscreve, para aí o que você está fazendo, clica aqui embaixo, clica em se inscrever e ativa o sininho para que sempre que a gente poste tanto os episódios do De Bem Com Espelho, quanto os outros conteúdos aqui que são totalmente focados para profissionais de mega hair, para que você não perca nada. Toda hora que a gente postar, você vai ser notificado aí no seu celular, tá? E já deixa um like para mim, para eu saber que você gosta de formatos de vídeos desse jeito, tá bom? Hoje, a história que vocês vão conhecer aqui é a minha história como cliente. Eu quis muito participar do De Bem Com Espelho, porque eu uso o mega hair há 14 anos, é muita história, quase 15 anos já, e eu quis mostrar para vocês esse meu lado cliente, o que me levou a usar mega hair, pelo que eu passei, o que eu sinto ao usar e ao remover o mega hair. Tá muito legal e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá! Então, quando eu tinha 18 anos, eu passei por um corte químico muito severo, naquela época que a gente fazia californianas no cabelo. Eu nunca tive dinheiro para fazer em salão, então eu acabei fazendo em casa, né? E eu sempre pintei o meu cabelo de preto, eu tenho cabelo branco desde muito cedinho, só que eu queria estar na moda, eu queria fazer mechas no meu cabelo, e acabei fazendo essas mechas em casa. E onde eu fiz a descoloração, onde eu coloquei o produto, meu cabelo partiu inteiro. Eu sempre tive o cabelo grande, nunca foi cheio, mas eu sempre tive o cabelo grande, e de uma hora para a outra eu me vi com o cabelo aqui assim. Eu enlouqueci, não me reconhecia mais no espelho de jeito nenhum, não queria mais sair de casa, não queria mais ir para o cursinho, não queria ir para a faculdade, enfim. Eu não conhecia, nesse momento eu não conhecia o que era mega hair. Ouvia falar que uma pessoa usava mega hair, mas nunca procurei saber o que era de fato. Aí quando eu me vi sem cabelo, sem me reconhecer, eu falei, eu tenho que ter uma solução aqui. Foi quando eu comecei a procurar e vi que era a minha possibilidade de ter o meu cabelo longo de novo, do dia para a noite, era a única possibilidade que eu tinha. Então naquela época foi por causa do corte químico, já tem bastante tempo isso. Me apaixonei, não foi uma experiência benéfica no início, mas eu acabei me apaixonando pela possibilidade de mudar, sabe? O mega hair oferece isso para a gente, de mudar a qualquer momento, de resgatar a nossa autoestima a qualquer momento. Então foi exatamente por esse motivo que eu procurei o mega hair, que eu comecei a usar mega hair. Eu uso o mega hair há 14 anos. De lá para cá, o meu cabelo cresceu. Eu recuperei, o tamanho dele eu recuperei. Só que o meu cabelo nunca teve volume. Então o que me incomoda no meu cabelo hoje não é mais o tamanho, é o volume dele. Como eu sempre pintei, eu tenho cabelo branco, eu pinto duas vezes por mês. E eu sou viciada no cabelo muito liso. E meu cabelo natural, ele tem uma leve ondulação. Então eu pinto, faço progressiva, faço muita chapinha, não recomendo, mas faço. Então as pontas do meu cabelo, se você olhar aqui, elas perderam completamente o volume. Então eu tenho bastante cabelo na raiz, mas o tempo vai passando e eu vou desgastando o meu cabelo. Com coloração, com progressiva, com chapinha. Então eu vou perdendo a massa capilar, eu vou perdendo o volume. Então o Mega Ré, quando eu comecei, foi pra resolver a questão do tamanho. Mas hoje em dia, 14 anos depois, eu não me vejo sem Mega Ré. Não penso, não existe a possibilidade de deixar de usar o Mega, porque eu sou acostumada com o volume que o Mega Ré me traz. Vou falar um pouquinho aqui como profissional. Todo mundo que pensa em usar Mega Ré, que senta numa cadeira pra usar Mega Ré, ela tem um cabelo dos sonhos. Ela tem visivelmente na cabeça a forma como ela quer que o cabelo fique. Então ela senta na cadeira e confia na profissional pra realizar esse sonho ali que ela já tem. No meu caso, o que é o meu cabelo dos sonhos? É o cabelo longo. Eu sou a louca do cabelão. Não existe a possibilidade hoje na minha cabeça de usar um cabelo curto, um cabelo médio, porque eu não me reconheço. Eu não me reconheço de cabelo curto. Eu já até tentei. Hoje, como eu tenho a possibilidade de usar o cabelo que eu quero, de mudar quantas vezes eu quiser, eu já tentei mudar o cabelo de cor, mudar o cabelo de tamanho. As meninas que trabalham comigo há muitos anos já sabem que quando eu invento de fazer alguma coisa que fuja do meu perfil que eu gosto de usar, ela já sabe o que a gente vai fazer hoje e amanhã eu vou voltar pro meu cabelão escuro e longo do mesmo jeito. É assim que eu me reconheço. E eu acho que isso é muito importante na hora que a gente vai escolher usar Mega Hair. A gente tem que se olhar no espelho e definir, tá? No meu sonho, como é o meu cabelo ideal? Como é a imagem que eu quero me ver? Que eu amaria me ver? Como é que eu quero que as pessoas me vejam? Como é que eu vou me sentir confiante? Aí a gente constrói essa imagem que você tem na cabeça, a gente constrói através do cabelo. É assim que acontece. A minha imagem de Alina confiante, poderosa, totalmente realizada com o cabelo, é o cabelo escuro, longo, porque eu amo, e o cabelo cheio. Eu gosto do cabelo bem cheio. É porque eu não tenho, eu não tenho volume, nunca tive. Então isso pra mim é muito importante. Cada pessoa tem o cabelo ideal na cabeça, tem a forma como ela gostaria de se ver. Eu tenho clientes que um cabelo Chanel um pouco mais cheio já é o cabelo dos sonhos. Tem um cliente que um super cabelão é o cabelo dos sonhos. Tem um cliente que um preenchimento de pontas já realiza o sonho da pessoa. Então cada pessoa tem o seu perfil. A gente tem que sempre pensar em como é o jeito que você quer que o cabelo fique pra te deixar confiante, segura. Porque quando a gente, a gente falando de cabelo, parece que é uma coisa superficial, que não vai impactar em nada, mas acaba impactando em tudo, na vida inteira. Na forma como você se vê, que você se ama, na forma como você se relaciona com as outras pessoas, melhora no seu trabalho, melhora em tudo. E tudo isso se resume à confiança que você vai sentir depois que você usa. Então a Alina Confiante, ela se constrói com o cabelão cheio e longo. Então, eu gosto de ser livre. Tem dia que eu acordo querendo o cabelo super liso, escovado. Tem dia que eu quero lavar ele e deixar secar natural. Eu gosto bastante de prender ele em coque. Então, pra mim, é essencial que o Mega Ré me deixe livre. A maioria das técnicas, infelizmente, não permitem que isso aconteça com a pessoa que tá usando. A Impercept, não. Então, eu gosto sempre do cabelo muito alinhado. Eu gosto de cada fiozinho ali no lugar. Gosto que ele esteja sempre liso. Mas tem dia que eu quero uma coisa mais natural. Então, essa liberdade, pra mim, é muito importante. Mas, na maioria das vezes, ou eu tô com ele muito arrumado, lisão, do jeito que eu gosto. Ou com o coque, quando eu vou fazer alguma atividade física, alguma coisa. Ou quando ele já não tá no dia mais limpo de todos. Eu gosto de fazer um penteado um pouco mais alto. Já. Eu já usei técnicas. Pra eu chegar até aqui, pra eu ser a profissional que eu sou hoje. E criar a Impercept do jeitinho que ela é. Eu já caí em todas as ciladas de Mega Ré que você ia imaginar. Eu já usei técnicas que você não conseguia nem tocar na cabeça. Você imagina prender. Doía, não dava pra você fazer penteado nenhum, porque aparecia. Ou a cabeça ficava enorme, porque dá volume, né? Aqueles nós ficavam muito volumosos. Ou você não conseguia lavar, porque não tinha acesso ao seu couro cabeludo. Ou não dava pra mexer mesmo, porque doía muito. Então, eu já usei tudo que você imaginar. Mas hoje, a minha técnica e o jeito que eu uso, me dá essa liberdade de usar do jeito que eu quiser. Isso é muito bom. Eu não aguento ficar um dia sem Mega Ré. Um dia sequer, não dá pra... Não dá. Não dá pra sair daqui sem Mega. Porque é muito estranho. A gente se acostuma com aquela imagem. O Mega Ré incorpora em você. Faz parte de você. Eu brinco quando eu tô fazendo manutenção. Que eu não gosto nem que as minhas clientes vejam. Eu não gosto que ninguém veja. Porque essa aqui não sou eu. Não faz parte de mim ter o cabelo assim. E isso... Eu gosto muito disso, porque me dá uma confiança muito grande quando eu tô com Mega. E não tem a necessidade de deixar de usar. Antigamente, quando a gente fala de técnicas mais arcaicas, mais antigas, que machuca, que traciona, a gente tem a obrigação de dar um descanso pro cabelo. Com a Impercept, não. Então, você tira, faz a sua manutenção, lava o cabelo, coloca de novo. Não tem necessidade. Você não precisa ir pra casa sem Mega. E pra mim, não existe essa possibilidade. Quem ama o Mega Ré, quem precisa, quem ama, quem se apaixona, não fica sem. E não precisa ficar. Então, a primeira coisa que a gente olha pra fazer uma avaliação bem feita é a estrutura capilar da cliente. Então, olha o volume do cabelo. Pontas. É muito importante pra gente notar se a ponta tá desfiadinha ou se é um cabelo que tá com a ponta mais reta. Se tiver com a ponta mais reta, vai precisar de mais cabelo. Olha a textura. cor, caimento que a cliente quer e, principalmente, o sonho da cliente. A gente tem que fazer a avaliação pra deixar muito próximo do que a cliente sonha. Então, eu vou explicar como é que eu fiz essa avaliação no meu próprio cabelo. Primeiro de tudo, textura. As pessoas sempre acham que, porque eu sou dona de salão, porque eu já sou uma profissional de muito tempo, eu tenho que usar um cabelo brasileiro do sul, porque, teoricamente, é o cabelo melhor do mundo. E eu já falei mil vezes. O melhor cabelo do mundo é o cabelo que é compatível com a cliente. O meu cabelo, por exemplo, recebe coloração muito, duas vezes por mês. Eu faço muita progressiva. É um cabelo mais poroso. Então, eu não gosto do aspecto do brasileiro do sul no meu cabelo, por causa da diferença de sedosidade. O meu cabelo, por exemplo, é um brasileiro regional. Eu gosto muito dele, justamente porque ele tem o peso que eu gosto, o volume que eu gosto, o acabamento que eu gosto, e a textura é muito igual. Então, o que é que a gente repara aqui no meu próprio cabelo? As minhas pontas, elas são muito finas. Então, teoricamente, a minha avaliação seria de um alongamento simples. Já seria suficiente pra entregar um resultado legal. Mas, como eu já falei aqui, eu gosto muito de volume. Então, eu sempre coloco um pouquinho a mais no meu cabelo, justamente porque eu gosto de sentir isso aqui, ó. Que é o que eu não tenho. Eu tenho tamanho. Meu cabelo é longo. Não dá pra ver que é tão longo, porque a ponta é muito fina. Mas, quando a gente encosta, é quase do mesmo tamanho. O que eu gosto é do volume. É o que eu sinto falta. Então, no alongamento simples, a gente usaria de 150 a 180 gramas. Pra mim, já entregaria um resultado legal. Já ia preencher bastante. Já ia ficar sem falhas. Mas, como eu gosto... Aí, é aquela coisa do sonho que eu já falei. Como eu gosto de mais volume, eu uso mais um pouquinho do que isso. Aí, eu posso usar, às vezes, 200. Quando eu troco de cabelo, eu uso mais um pouquinho do que 200. Mas, geralmente, é nessa faixa. Não precisa ser muito, porque o meu cabelo tá com a pontinha fina. Mas, se, por exemplo, eu fosse uma cliente que cortou essa ponta. Geralmente, acontece muito da cliente ir pra um salão, fazer alguma coisa, aparar o cabelo e vir alongar. Quando a ponta tá mais reta, aí a gente precisa colocar mais cabelo ali pra tirar a marcação. Porque, no final das contas, o que a gente precisa entregar é um cabelo sem marcação nenhuma. Pra parecer que a pessoa nasceu assim. Então, na escolha do meu cabelo, é um cabelo brasileiro, regional. Ele tem 75 centímetros, porque eu gosto do cabelo muito longo. E eu sou alta. Eu tenho 1,75m. Então, eu gosto do cabelo bem grande. É um cabelo castanho escuro, da cor do meu. É dessa cor que eu pinto. Antigamente, eu pintava de preto. Mas, hoje, eu pinto com 3, que é o castanho escuro. E a textura é um cabelo bem sedoso. Mas, é um pouco mais poroso do que um brasileiro do sul, por exemplo. E é exatamente a textura do meu. Então, aqui, a gente dividiu a minha aplicação em duas etapas. A parte de trás, pra entregar todo o volume que eu quero, que eu gosto. E laterais também, porque a minha lateral é muito fininha. Então, eu não poderia fazer um procedimento só dando atenção à parte de trás. Então, a gente usa 5 faixas atrás e uma em cada lateral. Isso também vai variar muito com o perfil e necessidade de cada cliente. Tem cliente que usa só uma ou duas atrás. Tem cliente que usa 10 atrás. Depende muito da necessidade dela. A minha, pra ficar uma aplicação perfeita na quantidade que eu aplico, são 5 atrás e uma em cada lateral. 1, 2, 3, oh, nice to meet you here online. Oh, no. Do you have the guys on hold? What's your favorite scene? Is it with Megan Fox or Charlie Chaplin? Oh, no. Another guy, no star. Push me, baby, let's go to the edge. See what mother nature, bright as today. Yeah, yeah. I like it through your lens. I take my time with every text you sent. Emotionally. I still need a break. Oh, well. It's just the one I stand. 1, 2, 3, oh, nice to meet you here on night. Oh, no. Five other guys on hold? Then you ask me... E depois de pouquíssimos minutos, esse é o resultado. Do jeito que eu gosto, com o volume que eu queria nas pontas, o volume que eu não tenho, com o tamanho que eu gosto, sempre com a naturalidade que a Impercept entrega. Acabamento imperceptível. Não dá pra ver que é mega ré. E esse é o resultado. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Aqui é a frente, que é uma coisa que vocês me pedem demais pra ver a frente. Outra informação muito importante é que a Impercept não dá volume nenhum na raiz. É como se não tivesse nada, tá? As outras técnicas de mega ré costumam deixar bastante volume na raiz. E agora, a parte de trás, que é o que faz o grande resultado. E se vocês forem lembrar do meu cabelo no início do vídeo, vocês vão notar a diferença. como eu já expliquei pra vocês, eu usei cinco camadas atrás, uma em cada lateral, e em menos de 30 minutos a gente tem esse resultado aqui. E é isso que faz a gente se apaixonar pelo mega ré. eu já ouviu no início do vídeo, eu já ouviu no início do vídeo, eu já ouviu eu já ouviu no início do vídeo. Eu já ouviu em Next